É bom, nós estamos na Miss de Setembro. Setembro e Miss que não está lembrando tão outro e não está de novo no compromisso com o pensamento político da América Cabral. A 12 de setembro, JAC, na Organização Juvenil, demonstraram uma grande capacidade de mobilização de jovens, que mesmo capacidade e iniciativa, e foi repetido no dia 19 de setembro para a UDEMU, que é a Organização de Mulheres. Góz na Latiga, 24 de setembro, e momento para a própria Organização Mãe, PAIGC, ser capaz de lembrar-te a tudo guinense, tudo similitantes, tudo simpatizantes de PAIGC, como o pensamento político da América Cabral foi, não só sonha um país de paz, um país de desenvolvimento, mas materializa que sonho. Cabral, que combatentes a liberdade da pátria faz-se ser parte. Aos, em vez de a nós, não assume a nossa responsabilidade, não só não renovando o compromisso com um país de paz, de tranquilidade e de desenvolvimento, mas garantir que o sonho de guinense não vá cumprido e não vá realizado. Essa é mais uma ocasião de, de facto, não vá assumir que tal compromisso, como a que não honestidade, que não empenho, que trabalho, que não vá mobilizar tudo guinense, não vá ser capaz de, de facto, realizar que tal sonho. Mas construí a tal futuro de paz, está como se a que firmante a democracia, firmante a liberdade, firmante a direita do povo, cujo e bequim quis ser legítimos representantes, na absoluta liberdade, sem qualquer tipo de coerção. Para cada quim decidir, de acordo com dados que têm, de acordo com a avaliação que está fazendo desempenho, calque partido que se tem melhor preparado para poder interpretar e materializar-se ambições, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de respeitar o direito de outro se pensa de forma diferente. Esses que princípios que não conheci da Amílcar Cabral, esses que princípios que não conheci da PAIGC e essa que convocação que não está a lançar a todo o povo guinense. Tanto aqueles que estão dentro do país, soma, sobretudo, aqueles que estão na diáspora. A nosso estudo. Não resgatando o país, não assumi a nossa responsabilidade de construir um país que não fio-se e aqueles que não vim substituí-lo, não podia orgulhar-lo. Pensei-lhe um bom 24 de setembro. Pensei-lhe, de facto, um extraordinário momento de celebração de nosso setembro vitorioso, mas, pensei-lhe, uma festa de democracia. É superior eleitoral que não entra não. Obrigado e um bom dia.